Já faz um tempo que eu queria mostrar o trabalho do Pierre Rimancio aqui no Grunto VR. Por conta dessa volta por cima, né, desse sucesso profissional que ele tem conquistado aí, que tem acontecido com ele. Pierre chegou em nossa escola com muita vontade de aprender, não tinha conhecimento ainda de linhas, nada disso. E chegou com muita vontade de aprender, assim. E foi orientado pra mim e pra minha mãe. Fez algumas aulas, depois voltou mais vezes pra fazer, faz até hoje. E depois ele se especializou na raça Cochrane Inglês. Teve o apoio de um grande juiz e criador, que é o próprio Segala. E, poxa, não teve como, assim. Quando a gente foi vendo todo o processo de evolução do Pierre, eu fiquei esperando, né. Foi assim, ele tá crescendo de uma maneira tão bacana na raça que vai chegar a hora que eu vou procurar ele. E chegou essa hora e eu procurei ele. Pedi pra ele, pra ele me ensinar um pouco mais sobre a raça. Pra mim, melhorar o que eu fazia. E foi muito prazeroso, né. O grooming é uma coisa tão fantástica, assim, que ele pega o... Hoje você dá aula a uma pessoa, você ensina pra ela e o grooming é tão magnífico que amanhã essa mesma pessoa pode estar te ensinando coisas novas, coisas diferentes que você nunca viu. E eu acho que isso é a coisa mais fantástica. E a partir do momento que você aceita que você é um eterno aluno, isso pode acontecer a qualquer momento. E aconteceu comigo e fiquei muito feliz com isso. Então, trazer o Cochrane Inglês com o Pierre, que pra mim tá se tornando... É, já é a referência e tá se tornando uma grande referência no Brasil, na raça, é um prazer muito grande. VALENTINE PRODUCTIONS 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 Porque na minha concepção, o estilo europeu é o mais bonito, deixa o cachorro mais encorpado, mais forte, mais bonito e mais atraente. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas estão desistindo do Cocker Spaniglase em banho tosa, né? Existe uma diferença de temperamento, sim, entre as cores, né? Então, o azul-ruão, comparado ao dourado, o dourado é, com certeza, a cor mais complicada, mais temperamental. E os criadores, os especialistas dizem muito isso. E nós temos dentro do salão muito a frequência dos cães da cor dourada. Então, o tosador, ele criou aquele... aquela coisa negativa relacionada ao Cocker, né? Por conta do temperamento, por conta daquele pelo que penica. E eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse conceito, pela frequência que o Cocker tem no nosso Pet Shop e nos salões de banho tosa. Eu acho que a gente deve, sim, procurar especializar. E foi o que eu fiz, né? Procurei me especializar. E eu indico pra todo mundo. E foi um prazer aí filmar um pouco dessa aula que eu tive e mostrar pra vocês aqui no Grundf BR. VALENTINE PRODUCTIONS E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.